Essa é a história Pela estrada no seu caminão Travado no peito a sombra do braço Que não foi um ir pra Nova York Que não foi um ir pra ela Fazer o seu caminho a voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um Abelos cumpridos a voltar perfeito Pela estrada no seu caminho Amado no peito, a sombra de um bravão De um sonho e pra nós Você se acarinhando a luz do peito Mas enquanto isso traz nada Só nada vai, vai, vai Só nada vem, vem, vem Te buscar Só nada vem, 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 vem Te buscar Só nada vem, vem, vem Só nada vem, vem Te buscar 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 Te buscar